Fala, povo bonito! Eu sou o Rodrigo Varanda, sou músico, cantor, compositor, produtor cultural e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a ferramenta ChatGPT pode beneficiar produtores culturais. Antes de tudo, é importante explicar o que é essa ferramenta de inteligência artificial. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, não sei se a pronúncia é essa, que utiliza de aprendizado de máquina para, entre outras maravilhas, gerar texto de alta qualidade de forma automatizada. E como é que isso pode ajudar um produtor cultural? Bom, vamos supor que você acabou de descobrir um edital, você tem um prazo para entregar um determinado texto, você está elaborando um projeto, uma justificativa e você está travado ou travada na sua criatividade. Você precisa montar um texto que é persuasivo e envolvente. Com o ChatGPT você pode alimentar a ferramenta com as informações do seu projeto e o resultado que você vai receber é um texto muito bem elaborado que vai servir perfeitamente como a base para você formar a sua justificativa. até para você poder convencer a pessoa que vai avaliar o projeto, quem sabe até patrociná-lo. Tá, qual a diferença na prática entre isso e o Google? Vamos supor que você está montando um arraiá. Você vai lá no Google e você não sabe por onde começar, enfim, é montar a sua justificativa. Você vai lá no Google e bota. Como justificar um arraiá? Qual a justificativa para um arraiá? Você vai encontrar vários modelos, vai ter que olhar um por um, ler um por um, ser parecido com aquilo que você realmente quer fazer. Até você juntar as ideias e escrever tudo aquilo, leva tempo. Com o ChatGPT você vai entrar, um chat, como se fosse mesmo uma pessoa do outro lado, e você vai dizer, poxa, eu pensei num arraiá, é sustentável, e etc. E você vai enchendo ele de informações na sua pergunta, o que eu deveria investir no meu arraiá se ele é dessa forma aqui? E, cara, ele traz para você em segundos um texto maravilhoso. Eu não sei se você que está em contato com esse vídeo, se você enxerga, mas eu estou colocando na tela nesse momento algumas informações de um projeto hipotético onde meninas de vermelho representariam o Corpo de Bombeiros, de uma homenagem musical, e aí é isso que eu coloco na pergunta. Como é que a gente poderia justificar para um patrocinador a ideia de investir em um projeto cultural que homenageia o Corpo de Bombeiros, né? É incrível perceber que, segundos e depois, a ferramenta já está elaborando um texto muito coerente, muito interessante. Agora, é muito importante ressaltar que, mesmo com a ajuda dessa ferramenta, o trabalho humano é necessário. Eu estou falando sobre revisão e aprimoramento do texto. Então, se você é produtor cultural, produtora cultural, e precisa de uma ferramenta que te ajude a otimizar seu trabalho, o ChatGPT pode ser uma excelente opção para a elaboração de textos importantes. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. E, por favor, se inscreva para continuar produzindo conteúdo relevante. Deixe seu comentário aí embaixo. Super abraço e até breve.